Boa noite, Nordeste. Hoje é sexta-feira, vinte e quatro de abril de dois mil e vinte, estamos iniciando mais um frente a frente pela rede Nordeste de Rádio. São mais de trinta e cinco emissoras ligando o Nordeste do litoral, o sertão, a cabeça de rede é a RIT, cento e três vírgula um FM aqui no Grande Recife, a produção de Austin Luiz e a somabastia de Aldo e Júnior. Quem gosta de política fica aqui com a gente até as dezenove horas. Minha gente, Brasília está pegando fogo. Foi um dia hoje de muito tumulto, de muita agitação. Como o diabo gosta, vamos assim dizer. Começou pela manhã quando o ex-ministro Sérgio Moura, Moura fez um pronunciamento à nação entregando o cargo e fazendo duras acusações contra o presidente Bolsonaro. Acusações que segundo advogados e especialistas em legislação eleitoral e criminal também, apontam que podem levar a um processo de cassação do presidente por crime de responsabilidade. Aliás, o Randolfo, senador, o Dolfo Fernandes, lá do Amapá, líder da oposição no Senado, já anunciou hoje, no meio da tarde, que entraria com o processo de cassação ou de abertura de impeachment do presidente Bolsonaro, baseado nas acusações feitas na fala do ministro, ex-ministro agora, Sérgio Moura. Como juiz, eu entendo que Sérgio Moura mostrou ali o caminho das pedras, tipificando um por um os crimes atribuídos ao presidente, principalmente quando ele diz que o presidente está mudando o comando da Polícia Federal para entregar a políticos e, com isso, ter mais facilidade para acompanhar os processos que correm no Supremo Tribunal Federal contra aliados e, principalmente, contra a sua família. Agora há pouco acabou um outro pronunciamento, o pronunciamento do presidente Isair Bolsonaro. Ele afirmou que o ex-ministro, Sérgio Moura, disse a ele na conversa ontem que aceitaria a substituição do diretor-geral da Polícia Federal desde que fosse em novembro e depois o nome dele, Sérgio Moura, fosse indicado para uma vaga de ministro no Superior Tribunal Federal. Isso é uma acusação gravíssima, porque isso lá atrás já foi noticiado que o Sérgio Moura teria aceito ser ministro de Bolsonaro por uma postura de barganha para ganhar mais na frente a indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal. E agora vem o presidente Bolsonaro, assim, com a intenção de fazer um knockout ao ex-ministro, passando essa informação de que ele queria ser, de fato, ministro do Supremo Tribunal, do Superior Tribunal Federal. E quando o Sérgio Moura anunciou hoje de manhã, ele disse que deixou o ministério por divergir da forma política como Bolsonaro queria conduzir o seu ministério, o seu governo, com interferências diretas na Polícia Federal. A fala do presidente Bolsonaro foi acompanhada debaixo de um panelaço em todo o país agora e ele começou dizendo que, mais uma vez, o Sérgio Moura decepcionava ele, porque ele tinha um ego muito grande, o compromisso dele era com o próprio ego dele, consigo próprio e não com o Brasil. E antes de fazer o pronunciamento, o presidente afirmou uma rede social que iria restabelecer a verdade nessa fala que acabou há pouco. E ele começou assim dizendo, sabia que não seria fácil. Uma coisa é você admirar uma pessoa, a outra é conviver com ela, trabalhar com ela. Hoje, pela manhã, por coincidência, tomando café com alguns parlamentares, eu disse a eles, hoje vocês conhecerão aquela pessoa que tem compromisso consigo próprio, com seu ego e não com o Brasil. Traduzindo, entre os dois pronunciamentos, o do ex-ministro Sérgio Moro e o de o presidente da república, o país sentiu, assim, uma espécie de lavagem de roupa suja, na expressão popular, porque o ministro contou bastidores de uma relação até promíscua, sugerida, uma relação promíscua da parte do presidente com ele e agora à noite o presidente rebate dizendo que ele estava querendo, de fato, ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa lavagem de roupa suja ficou evidente. No momento que o país vive uma crise terrível na área de saúde com o coronavírus que tem matado muita gente, tem espalhado terror em todos os estádios, você assistir pela televisão acusações de um ministro com um presidente Nessa linha de lavagem de roupa suja é algo muito grave e deplorável para o Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.